Na noite de segunda-feira, dia 11 de março de 2024, aconteceu a quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Fábio Adriano Agulhão, Divino Rosa de Miranda, Cristiana Pereira da Silva, Wilson Pereira da Silva, Delane Cristina Leite Andrade Costa, Carlos Eduardo Zanquete Girardello e Marcos Martins de Souza. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.